Olá gente, estamos aqui para convidar vocês Para vir participar do nosso primeiro encontro No mar eu vim, pro mar eu vou E agora, vamos amar a saia Vamos entrar na maré Saia, vamos entrar na maré Princesa, o peixe é o homem Que pude a rei da mulher Vamos entrar na maré Saia, vamos entrar na maré Princesa, o peixe é o homem Que pude a rei da mulher Vamos entrar na maré Vamos entrar na maré Princesa, o peixe é o homem Que pude a rei da mulher Asi!